Esse é o DJ Arrana, mas mais brabo da tropa E o GSDC, o opa do Mandela Eu, eu, o opa do Mandela Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de bebê E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se uma se foi, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta Mas bebê o mundo gira De mim ela senta De mim ela senta Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Amor é mentira 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 Se uma se foi, outras mil irão E se for adulto, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê, o mundo gira Se uma se foi, outras me unirão Com certeza em cima de mim elas sentarão E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Não vou ser seu brinquedo com sentimento ou não me encarra Tchau, tchau.